Só as tetas da vaca, pessoal Pegou É mansinha a vaca Olha Pessoal, mais bonita da feira Pessoal, sete e meio Olha Pessoal, é muito top aqui Olha só, coisa bonita Pessoal Pessoal, está bonito aqui Obrigado, obrigado Abriu a pena Adoro É isso aí pessoal Inscreva no canal Fica bonita Tudo que acontece, beleza pessoal Vai Tudo bom Tem banho só de pra todo lado Qual o valor? Pessoal, 2,900 Pessoal, 2,900 Beleza pessoal Inscreva no canal Até lá na educação aí pessoal Ajuda aí Eu que não confio Simbora né pessoal Vamos que vamos Olha aí Olha aí Olha a toca Beleza Olha pessoal Quero pique com a vaca Você é meu irmão 6,800 Isso é tudo que eu pedi É isso aí pessoal Muito bom Valeu Vamos andando né pessoal Qual o valor senhor? 3,600 Pessoal Certo Martim preço e vender A pisa A pisa Gostando aqui né pessoal Quanto é dois preto É minha Quanto é dois preto Dois preto é desse Quanto é dois preto Dois preto é rolando Oito e quinhentos pessoal Espreito Certo pessoal Oito e quinhentos Espreito Seguindo né pessoal Vamos seguir Vai pessoal Como está a vista aqui Da feira Beleza Pessoal Se inscreva no canal Ative as notificações Beleza Para ajudar a gente Hoje está um dia chuvoso Estamos aqui Sacrificando nosso tempo Trazer Conteúdo aqui Para vocês Ok O mínimo que eu posso pedir É que se inscreva no canal Assista nossos vídeos Beleza Fique por dentro Tudo que acontece Pessoal Como eu estou apelativo Hoje É isso aí Com patonha ali Muita presença Beleza pessoal Olha aí Vamos que vamos A junta é sete quinhentos Né Certo O boia Sei Sei Olha aí pessoal Boia seis quinhentos Ok E a junta ali É sete quinhentos Beleza pessoal Espero ter entendido A vaquinha aqui Está sem saber Para onde ir Eita caceteiro Sai da frente dela É você Vai Vamos ver Se foi Véi É teu aí Depois de uma Fecha Vai Meu Também tem Minha idade Já Não importa Não Não senhor Não Vamos 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 Caber de corda Todo lado Vamos Não quero Não quero Mais Nem De corda Não Pega Todo De corda Vai 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 Ficando Desce Vai Ficando Bata Para descer Não 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 Pedeu Por quanto? Pedeu Por quatro Ok Vamos Vamos Pedeu Por quatro Pessoal Beleza Voltando Vamos Vamos Pessoal Pessoal É isso aí pessoal, se inscreva no canal E aí Celdo? Olha pessoal É uma remota R$ 7,200 pessoal Beleza? Olha pessoal, R$ 7,200 aqui Vamos agora olhar esse daqui que está chegando Água, mineral e água E aí E aí Aqui pessoal Beleza? Olha aí É isso aí pessoal Opa, tudo bom? Com alegria Com alegria Muito bom É molinho né? É mal tratado Mal tratado essa faca Está dando hoje 10, mas ela dá mais Dá para vencer? Não aguento não Tá Opa 6,500 Pessoal, vaca que leiteira 6,500 Olha aí pessoal Olha aí Beleza pessoal? É isso aí É isso aí Opa E aí Esses aqui não é? É Olha pessoal Quanto? Pediu 4 pontos nesses dois aqui E aquele lá R$ 250 Valeu, deu certo? Não 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 É isso aí pessoal É Não tem um chorinho Ainda tem um chorinho Ainda tem um chorinho né? Não tem um chorinho Olha pessoal Beleza? 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 Vem! É É É isso aí pessoal Se inscreva no canal Beleza? Valeu Beleza? Beleza? Sigamos né pessoal? Vamos que vamos Bem pessoal, tô aqui no segundo pátio Beleza? Olha aí como vocês estão vendo Tô filmando esse aqui agora Essa junta Beleza pessoal? E aí É É isso aí pessoal Se inscreva no canal Sabe quanto preceu? 3.500 Apenas 3.500 pessoal Olha aí Apenas 3.500 Certo pessoal? Valeu cara, muito obrigado Olha aí Olha aí pessoal Apenas 3.500 Apenas 3.500 Apenas 3.500 Boa primeira Olha aí pessoal Olha aí pessoal Os antecedentes dela é boa Beleza Inscreva no canal pessoal Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Qual o preço senhor? A junta né A junta né 4.600 pessoal Aqui ó Certo pessoal? É isso aí pessoal Se inscreva no canal Obrigado Obrigado Opa Opa Bora Bora Pessoal Nem eu me acostumo Muito bom Eu estou excelente Esse dia tá maravilhoso Não pode 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 Como é que eu posso dizer? Se melhorar a estraga Pessoal esse é o clima que tá hoje Clima chuvoso Clima chuvoso Beleza pessoal? Pessoal vou encerrar aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Acorda nessa feira O canal já está se quitando Encerrando mais um vídeo Beleza pessoal? Se inscreva no canal Ative as notificações Olha aí Bom dia senhor Quanto preço? Valeu Valeu Obrigado Olha aí pessoal Vermelhinho Muito bonito pessoal aqui O que é que eu faço pessoal? Encerro o vídeo ou não? Pessoal o que foi isso? O que foi isso? Fica aí Já tem um talo ali em cima Vai . 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 Eita Lançou o boi pessoal Lançou o boi 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 Obrigado pela audiência, telespectadores, não sei como é que se chama, internautas. Eu sou o Júnior Cifreira, que é o Júnior Cifreira, finalizando mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Fui!